O carnaval é uma época muito legal do ano, né? Pra quem tá solteiro, pra quem tá namorando não tem muita graça, né? Carnaval pra quem tá namorando é tipo o café da manhã de família rica na novela. Sabe que tem aquela mesa cheia de coisa, a pessoa toma um gole de suco e sai? Carnaval pra quem tá namorando é isso, é a cacau show pro diabético. Não tem graça nenhuma, tem nada ali pra você. Só que o carnaval, pelo menos, é a época do ano que ninguém te julga. Carnaval é a época do ano que se a pessoa te encontrar bêbado, nove horas da manhã, caído na sarjeta, você é animado. No resto do ano isso é alcoolismo. É um pouquinho diferente. Quem tiver, inclusive, sem ideia pra fantasia e pro carnaval, eu tenho algumas ideias que eu vou compartilhar com vocês, quem quiser usar, fica à vontade. A primeira ideia é a fantasia de jurado do The Voice. O que você vai fazer? Você vai colocar uma camisa vermelha, na hora que você vê que tá vindo alguém que te interessa, você vai virar de costas pra pessoa. Na hora que a pessoa estiver quase chegando, você aperta o botão e vira pra frente e fala, eu quero você! Vai funcionar muito bem. Não é possível. Outra ideia de fantasia bacana, e essa é mais pra quem curte um rock, mas vai pro carnaval, mesmo assim, você vai colocar uma camisa do Iron Maiden e uma peruca da Cleópatra. Se alguém te perguntar, você tá de Ed Egipte. Essa não é pra todo mundo, realmente. Faz parte. Vamos pra próxima. Outra ideia de fantasia, que também é pra um grupo especial de pessoas, é pra quem normalmente vai pro carnaval e não arruma nada. Sabe, esse povo vai no carnaval, você não arruma nada, você sempre passa em branco, vai de febre amarela. Com certeza alguém vai te pegar. Pode ter certeza. Pode ficar tranquilo que você vai pegar muita gente aí. Outra coisa do carnaval que eu acho interessante, é que muita gente nem lembra, mas em Belo Horizonte, até poucos anos atrás, não tinha nada no carnaval, né? Impressionante, até outro dia mesmo, uns três, quatro anos pra trás, não acontecia nada no carnaval em Belo Horizonte. Parecia um fim de semana em Ibirité. Não tinha nada, nada pra fazer. Impressionante, nada. Acontecia nada na cidade. Você não via um mendigo na rua. Dava a sensação de que até os moradores de rua iam passar o carnaval em Diamantino. Que não ficava ninguém aqui. Ninguém ficava aqui. Você podia fazer qualquer coisa que ninguém ia ver. Você podia fazer qualquer coisa que ninguém ia ver. Tipo a RedeTV. Porque ninguém sabe o que que passa na RedeTV, né? Tipo, você sabe o que que tá passando agora na RedeTV? Claro que não, né? Ninguém sabe. Tem duas coisas que a gente sabe que tem na RedeTV. É o Super Pop e o Mega Senha. Aquele programa que você assiste e pensa, como é que esse povo pode ser tão burro? E isso serve pros dois programas. Pro Super Pop e pro Mega Senha. É a mesma coisa pros dois. Agora, Belo Horizonte, nessa época, você podia sair de casa, você podia ir pra qualquer lugar que era capaz de você nem encontrar um conhecido. coisa que a gente sabe que é impossível hoje em dia, né? Você saiu de casa, você foi pra qualquer lugar que você encontra um conhecido. Você vai na padaria, você encontra um conhecido. Você vai no posto de gasolina, você encontra um conhecido. Você tá no trânsito, olha pro carro do lado, você encontra um conhecido. Teve um dia que eu fui no banheiro da minha casa e encontrei um cara que fez faculdade com o meu irmão. Belo Horizonte é impressionante. Impressionante. Qualquer lugar que você vai, você encontra um conhecido. Só que agora, Belo Horizonte, tem carnaval. Agora, Belo Horizonte, tem carnaval. Mudou completamente, né? Você sai na rua no carnaval, a cidade toda tá no clima, né? Tá aquela multidão na rua, tem vários grupos batucando, cada um batucando uma música diferente ao mesmo tempo. Um calor infernal, a cerveja é o olho da cara. Às vezes bate uma saudade de quando não tinha carnaval em Belo Horizonte, né? Porque agora é assim, agora Belo Horizonte tem carnaval, todo final de semana tem um ensaio de bloco, né? Inclusive, tem um negócio que eu acho muito curioso em Belo Horizonte, é que todo ano eles falam que vai rolar o desfile das escolas de samba de Belo Horizonte. Eu não sabia nem que Belo Horizonte tinha escola de samba. quanto mais que elas desfilavam. Ninguém nunca viu. Alguém aqui já viu o desfile das escolas de samba? Três pessoas, duas pessoas, passa onde isso? Na rede de TV? Porque, pô, ninguém assiste. Ninguém nunca viu. Eu fico me perguntando quem é que disputa. Deve ser a Mocidade Independente de Padre Eustáquio contra a Grande Rio Arrudas, a Imperatriz Pedro Leopoldinense, a Beija-Forro de Justinópolis, a Império Serrano, ali perto do Seasa, passou no Chope Fantástico, primeira direita você segue. Só assim, porra. É muito bizarro isso, porque uma das coisas que eu acho, porque eu não vejo graça no desfile de escola de samba, e uma das coisas que eu acho que tira completamente a graça, é que você já viu o Carnaval do Rio, por exemplo. Todo mundo tira dez. A escola que tira nove e meio, ela fica puta. Eu não sei vocês, mas eu na minha época de escola, se eu tirasse nove e meio, eu ia ser a pessoa mais feliz do colégio. Se eu tirasse nove e meio, eles chamavam os meus pais pra falar que eu colei. Eu tinha menor condição. Aí o pessoal tira nove e meio, fica puta. Eu queria ver de verdade o desfile daqui, e eu queria ver os jurados sendo sinceros nas notas. Sei lá, o cara falando, quesito, comissão de frente, nota seis e meio. Que é uma nota boa se você pensar, é média, dá pra passar de ano. A escola que passar de ano é campeã, já era alguma coisa. Seria legal. O quesito evolução, eu não acho que tinha que ser nota, eu acho que tinha que ser sim ou não. Quesito evolução. Bom, ano passado o carro alegórico era um chevette, esse anel Monza. Evoluiu? Acho que não. Então eu já deixava a nota ali, já era ou não. Falei que eu, agora que tem Carnaval em Belo Horizonte, até comentei, todo final de semana tem um ensaio de bloco, né? Eu fico me perguntando, por que vocês estão ensaiando, gente? São as mesmas músicas há 40 anos, ainda precisa ensaiar? É sério? Porque se for samba e enredo, então até a letra é igual. Samba e enredo é sempre a mesma coisa, né? É sempre descobrimento do Brasil ou então alguém famoso que pagou pra ser homenageado. É sempre isso. Quer ver? Você aqui, você e você aqui. Escolhe aí pra mim uma tribo indígena, uma cidade, uma escola de samba. Fala pra mim, uma tribo indígena. Isso. É só pensar nas ruas de Belo Horizonte. Aí ele fala, Getúlio Vargas. Não. Não é isso. Não é isso. Pensa nas ruas, mas com os nomes mais diferentes. Gente, vamos lá. Uma tribo. Guarani, ok. Guarani não foi na Guaicurus, que seria mais óbvio. Ok? Guarani fala uma cidade. Belo Horizonte, bem criativo. Vamos. E fala pra gente uma escola de samba famosa. Isso. Não, qualquer uma, cara. Mangueira, ok. Não vou fazer piada. Então, é. Não, não vou. Falei que não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não. Não. Segura. Não vou. É, Guarani, Belo Horizonte e Mangueira, certo? Então, faz pra mim uma batida de samba aí na palma da mão. Isso. Tá, 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 tá. Tipo isso. Na palma, isso. Vai lá. Acho que você precisa assistir um pouquinho mais de samba. Isso. Que tal. Uns CDs, umas coisas assim. Mas vamos lá. Faz um. Tá, 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 tá. Aí vai todo mundo junto aí. Tá, 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 tá. Os Guaranis Chegaram em Belo Horizonte E adoravam Deus Tupã Agora eu quero ver A Mangueira Campeã Alô, meu presidente! Já dava pra passar na vinheta da Globo. Já tava falando que é sempre um negócio assim. É sempre um negócio desse tipo. Obrigado! Obrigada!